Pra onde vou, o que senti meu bem Me abandonou, se era pra ser, não sei Caraca, beleza, liberta o seu amor também O que restou, o que ficou da gente Se transformou num sentimento ausente Beleza, caraca, as portas se abrem pra você Confusão, que bom A cachola vai girando Sem perder o tom O dom de seguir sempre amando Aonde estou, já não me importa mais Em quem eu fui um dia, ficou pra trás Caraca, que lindo, a linha do horizonte não tem fim Bye Aonde vou, o que senti meu bem Me abandonou, se era pra ser, não sei Caraca, beleza, liberta o teu amor também Confusão, que bom A cachola vai girando Sem perder o tom, o dom de seguir sempre amando Aonde estou, aonde estou Aonde estou, já não me importa Aonde não tem fim Não tem fim Não tem fim Então, aonde estou, já não me importa